Boa noite a todos os participantes da ABERCO 2023. O meu nome é Wellington Lima, eu sou fisioterapeuta e irei apresentar o trabalho intitulado como Implementação de um Programa de Educação e Cuidado em Saúde associado à Cinesioterapia, como a intervenção para a melhora da qualidade de vida de trabalhadores de um restaurante industrial, um relato de experiência. Bom, a introdução do presente estudo vai trazer três conceitos importantes relacionados à educação em saúde, cinesioterapia e atividade física no trabalho que vai nos auxiliar no entendimento ao longo desta apresentação. Então, é importante que a gente veja a educação em saúde não apenas como ato de repassar informação em saúde. Ela também pode ser compreendida como uma importante ferramenta na promoção de saúde e no enfrentamento de doenças crônicas ou adquiridas em ambiente ocupacional. Sendo assim, ela pode ser definida também como a criação de estratégias de aprendizagem que vai permitir a esses trabalhadores aceitarem decisões informadas por parte de profissionais da saúde, por exemplo, com o objetivo de promover novos hábitos de vida que vão melhorar tanto a sua saúde em geral como o seu bem-estar no trabalho. Já a atividade física no trabalho, dentro deste cenário, ela representa uma estratégia importante para a prevenção de doenças relacionadas ao trabalho, também se juntando à educação em saúde. Em relação à sinesioterapia, ela é considerada um recurso da fisioterapia que tem como princípio a terapia através do movimento, visando a funcionalidade e a melhora da qualidade de vida, dentre outros benefícios. O objetivo do presente estudo visa relatar as ações de promoção de saúde através da educação e cuidado em saúde associada à sinesioterapia e o formato destas ações em um restaurante industrial localizado em São Paulo, cujo programa foi aplicado entre março e julho de 2023. A sua metodologia, por se tratar de um relato de experiência que teve como cenário de prática um restaurante industrial, ela foi aplicada de forma bem prática mesmo. Então, foi um programa que foi estudado e estruturado por quatro fisioterapeutas que atuam na área de saúde do trabalho. É um restaurante que conta com 121 funcionários no quadro total. E aí é importante ressaltar que desses 121, 91 foram convidados a participar do programa, visto que a adesão era de caráter voluntária, não obrigatória. As atividades, elas tiveram início em março de 2023, sendo realizadas todas as quinta-feiras das 9h às 5h da tarde. O restaurante, ele funciona de segunda à sexta-feira das 6h às 21h da noite e aos sábados das 6h da manhã às 14h da tarde. Essas atividades, elas foram divididas em dois momentos, sendo 10 minutos para educação e cuidado em saúde e 5 minutos para a sinesioterapia. O presente estudo traz como resultados que desses 91 trabalhadores convidados, tivemos uma adesão de 37 trabalhadores ao programa. E é um número significativo, levando em conta as principais barreiras para a realização, que foram a resistência da chefia, uma organização do trabalho em relação às escalas de divisão de demandas. Mas também teve os aspectos facilitadores da adesão, que foram a comunicação direta com a chefia, comunicados impressos para os trabalhadores, o que também leva a uma comunicação direta, facilitando o vínculo e a diversidade das atividades propostas. Os temas discutidos em educação e saúde foram auto manejo de tensão cervical, disfunção temporomandibular, estresse, percepção corporal, dor muscular tardia, pilates, ioga, orientações em dor, qualidade do sono e hipertensão. Além disso, foi possível observar, através do próprio feedback desses trabalhadores, mudanças de hábito em relação ao autocuidado e à prática de atividades físicas. São achados, são resultados que corroboram com outros estudos, e a experiência em si também observa a sensibilização desses trabalhadores sobre a importância não só da atividade física regular, mas da criação dos novos hábitos em geral. Bem como a importância da presença desses profissionais de saúde dentro desse contexto de trabalho, com o objetivo de promover mesmo a saúde para os trabalhadores envolvidos nessas rotinas exaustivas e com constante exposição a riscos ergonômicos. Como conclusão, o estudo traz que compreende-se que o programa apresentou modificações positivas de hábitos de vida e cuidados na realidade de muitos trabalhadores, obtidos através de relatos verbais. Além disso, apresentou um número significativo de adesão com participação voluntária de 37 trabalhadores. Por fim, esses achados, eles corroboram com os estudos citados no decorrer do presente estudo, em relação aos ganhos na qualidade de vida. Essas são todas as referências utilizadas no estudo. Muito obrigada pela atenção de todos e tenham um bom evento.